E o começo eu serei que eu te peguei essa prova Agora eu não quis E o começo eu te peguei essa prova E o começo eu te peguei essa prova E o começo eu te peguei essa prova É tudo que eu preciso para estar Hoje eu quero fazer o vivido no inventário Se que afinar as coisas podem ser mais Perdonarei a os que não me han perdonado E a grande série de porcos com suas mãos Que eu não penso eu te peguei essa prova Até aí eu te cheguei essa prova Eu te peguei essa prova Para estar bem não preciso Salir todos os dias na TV E os bolsillos de vermelho Para estar bem não preciso Pasar a vida entera lamentando-me Por essas coisas que eu nunca podo ser Canta! Assim não te amará a cama E por que eu não posso rir? Puedes ver o vídeo completo em www.idolosotravés.com Ídolos de ecuador Ídolos de ecuador Querem ver o programa completo? Puedes ver o programa completo Puedes ver o programa completo Puedes ver o programa completo En www.idolosecuador.com Puedes ver o programa completo Aí habrá muitas sorpresas Cosas que saíram na TV E coisas que não Assim que... Pilas! Tchau! 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 Tchau!